Suavidade, mas não eu tô até chapado Mas agora eu vou representar no improvisado Cê tá ligado? Mano, passou mal Cê correu perigo, troboeu na central Cê tá ligado, meu amigo? Tá ligado que nessa batalha passa no arranjo-abrigo Porque passa na imaginação Você é um vagabundo, não passa de um vacilão É um vagabundo, parça, eu vou te explicar Nós veio pra batalha, o pequeno rap nós vai trabalhar Tá ligado, mano? Agora vou te explicar O quebra-cabeça agora nós vai quebrar Porque sua cabeça tá quebrada Olha a sobrancelha do parça, tá toda riscada Igual a sua mente, parça, vai ficar Depois que a nossa dupla, parça, te detonar Não demorou, eu já chego nessa track Cê fala de sobrancelha, o que vale é o rap Cê entendeu? Rimo até contra o vento Eu cheguei aqui, vou mostrar conhecimento Mostrar o meu talento, eu não tô ausento E cê tá ligado, mano? Eu já te aposento Porque eu já chego e passo a navalha E cê tá ligado, eu sempre ganho a batalha Olha só que isso é um vacilão Nós tá aposentado e cê sai daqui É dentro do caixão Só que na moral não feijão com arroz Pra caber você, moleque, vai ter que ser mais que dois Vai ser a levada, aqui cê tá ferrado Tô vendo você na central e fiquei aliviado Porque cê manda mal, cê sabe eu tô tranquilo Eu vou te bater no moleque, tô no sigilo O caixão, o caixão não Nós tá daqui sim Só que é folhinha de campeão Cê entendeu? Mano na levada A rima é muito boa, isso é bem pensada Yo, 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 yo Parceiro, cê nunca vai chegar Nos pés Orochi, Alô, Jô, Médici, Nasck Presta dois caixões pra esse poste Tá ligado, mano? Nessa que eu vou explicar Vai ter precisar de um quilo de terra Pra eu deixar ferrado Não demorou, eu chego e eu ouro meus avós Para de rimar Cala essa boca e faz esse favor pra nós Porque menor eu chego e já prevaleci Cala essa bunda aqui é sempre o Iyoshi MC É porque cê tá ligado que é sem erro Cê manda ele calar a boca com certeza Cê tá com medo Essa é a levada, até que cê é grande Só que cê é feio, vai pesado que elefante Ô louco! Terminou, começa com a torre na voz, DJ! Cê tá ligado? É com alegria Cê é gordo de gordura, mas do rap, moleque, tem anemia Eu vou bem suave, você vai levar o pão O seu freestyle aqui não é nada original Porque cê tá ligado? É sem receio Eu tô bem pesado, pego a espada e te parto no meio E cê sabe que eu vou bem tranquão Cê sabe que cês apanhar nessa improvisação Rá, mano, não é verdadeiro, espada não Cê tem espadinha de brinquedo Cê tá ligado, mano? Aqui na levada Eu vou fazendo que a rima vem pensada Porque agora você cai Fala que tem espada Mas hoje sou um samurai Cê entendeu? Parceiro na improvisação O samurai e a coragem do Brasil Aqui, parceiro, sua dupla perdeu o espaço Um é o cabaço, outro é carne de churrasco Tá ligado, mano? Nessa que eu vou explicar Carninha assada, hoje nós vai detonar Nós é de primeira e eu não deixo pra depois Pode ser tarde, demorou, mano? Nós é um free boy Cê entendeu? E eu estouro o champanhe Só que cê esqueceu que é a vaca da sua mãe Cê tá ligado, moleque? Cê tá ligado, moleque? É sem marola Cê não é free boy, moleque Cê é free boyola Essa é a verdade Cê é um animal Cê sabe que não existe E agora cê passa a mão Realmente, mano, é todo dia Eu sou MC competente Não puxo perder as tia Cê entendeu o bagulho? Aqui no argumento JMC só segue com o fundamento Tá ligado, mano? Agora eu vou no argumento Cê tocou na vida Falou de sentimento Tá ligado, mano? Nessa que eu vou te explicar Fui no zoológico Só vai competir com hipoflota Mano, olha só que coisa louca Uma rima eu já calei sua boca E olha só, nós é mais indelinquentes Cê perdeu Nós é chapa dentro Eu travei sua mente É isso aí Cês ouviram? Olha que clima amistoso, bonito Aí, vocês ouviram? Vocês estão ligados Como é que funciona? Pela ordem Barulho para Mustachica Torres Barulho para Yoshi e JMC Por vocês, um a zero JMC e Yoshi Ó o mic, ó o mic, ó o mic Baixa aí, ó Cuidado com a caixa Jurados votam em três Dois Um Terceiro Capita aí Dois a um para Yoshi E JMC JMC